A CIDADE NO BRASIL Hoje domingo, dia 15 de setembro de 2024 É uma honra estar com vocês, é uma benção estarmos juntos Nós vamos clamar a Deus agora, mais um dia A palavra do Senhor diz, buscar e me vivei Eu quero buscar o Senhor com todos vocês Porque o Senhor é aquele que renova nossas forças Eu quero clamar a Deus com todos vocês Porque ainda hoje, o Senhor dará ordem aos seus anjos Para te guardar em todos os seus caminhos Feche os seus olhos, oremos e busquemos ao nosso Deus Senhor meu Deus e Eterno Pai Ó Pai amado, ó Pai querido, ó Deus poderoso, Deus tremendo Deus de poder, Deus de glória Neste momento, ó Pai, nós queremos pedir a Ti O perdão dos nossos pecados, o perdão de nossas falhas O perdão, Senhor, mais uma vez, de todas as nossas iniquidades Nós queremos pedir a Ti, Senhor, o perdão Porque nós reconhecemos que somos falhos Nós reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e que somos limitados Mas a Sua graça é a causa de nós não sermos consumidos Porque as Suas misericórdias não têm fim Senhor meu Deus, nós queremos Te louvar neste momento, ó Pai Pelas Suas maravilhas Nós queremos Te louvar neste momento, ó Deus Pela Sua bondade Nós queremos Te louvar neste momento, ó Pai Pelos Seus livramentos, ó Deus Que o Senhor tem nos feito, que o Senhor tem nos dado Que o Senhor tem nos concedido Ó Pai, nós queremos neste dia orar ao Senhor Nós queremos neste dia invocar o Seu nome E nesta noite pedir ao Senhor, meu Pai As Suas compaixões, as Suas misericórdias Pedir ao Senhor a Sua graça, pedir ao Senhor o Seu favor Meu Deus, eu Te clamo agora, Pai Purifica a nossa mente, purifica a nossa vida Purifica, meu Pai, a nossa alma Perdoai este ouvinte, este irmão, esta irmã Perdoai a todos que estão orando conosco agora A Sua palavra diz, ó Pai, buscai-me e vivei Senhor, nós queremos Te pedir agora Cobre a nossa casa, Senhor Cobre, Senhor, a nossa família Cobre, Senhor, o nosso lar com Teu sangue, ó Pai Somente o Senhor é que pode nos dar o livramento do perigo Somente o Senhor é que pode nos dar a proteção divina, meu Pai Nós sabemos, meu Pai, que os dias são maus Os dias são difíceis As notícias são tristes, ó Pai Mas está escrito na Sua palavra Que o anjo do Senhor Acampa ao redor daqueles que eu teme Para os livrar do mal Senhor, neste dia Nós queremos Te pedir, ó Pai Para este domingo, grande livramento Quantas pessoas estão retornando do Seu trabalho Quantas pessoas estão retornando de uma viagem Senhor, eu Te clamo, Senhor Visita esta pessoa Senhor, ajuda, Senhor, esta família Ajuda esta casa, meu Pai Ajuda, Senhor, este lar Ajuda esta pessoa, Pai, que está retornando Depois de um dia de trabalho Depois, meu Pai, de um dia completamente cansativo Um dia completamente exaustivo, ó Pai Senhor, de um passeio, de uma viagem Esses que estão viajando por vias aéreas Por vias marítimas Que estão viajando, Senhor, por vias terrestres Dá livramento nas rodovias, meu Pai Dá livramento nas estradas Dá livramento de morte Dá livramento de acidente Senhor, todo o laço que já estava armado Para matar esta pessoa Todo o laço que estava armado Para causar, meu Pai, um defeito neste carro Todo o laço que estava armado Para armar, Senhor, uma cilada Para destruir esta família Nós Te pedimos nesta noite Livramento, meu Pai Nós Te pedimos nesta noite Livramento Foi o Senhor que livrou a Josafá Quando o Senhor Acabe E se disfarçou na batalha E vieram, Senhor, os inimigos para matar Meu Deus, Acabe Foi o Senhor que deu livramento a Josafá Senhor, eu creio que neste dia O livramento vai chegar nesta casa O livramento vai chegar nesta família Eu creio neste momento, ó Pai O Senhor vai trazer um novo tempo Senhor, um refrigério Uma novidade O Senhor vai trazer resposta para esta mulher O Senhor vai trazer resposta para este homem Meu Deus, nós Te pedimos agora É no nome de Jesus que nós oramos É no nome de Jesus que nós pedimos É no nome de Jesus que nós clamamos É no nome de Jesus, ó Pai Que nós pedimos ao Senhor agora Venha trabalhar em nome de Jesus Cristo Senhor, venha agir em nome de Jesus Cristo Venha trabalhar nesta família, meu Pai Venha dar livramentos de morte Venha dar livramentos de assalto Venha dar livramento de bala perdida Venha dar livramentos, meu Pai Das forças malignas Pai, nós Te pedimos agora Que o Senhor garanta a Sua provisão Que o Senhor garanta a Sua proteção Que o Senhor garanta, Pai, o Seu escape Que o Senhor possa garantir, meu Pai As bênçãos do Senhor Que o Senhor possa garantir, meu Pai As Suas respostas para esta família Livra, Senhor, esta casa Livra do poder da maldade Guarda esta pessoa que trabalha de madrugada Levanta cedo, vai para o ponto de ônibus Coloca o Teu anjo ali, Senhor No ponto de ônibus Para guardar esta mulher Coloca o Teu anjo ali, Senhor No ponto de ônibus Para guardar esta moça Coloca ali no ponto de ônibus, meu Pai Para guardar esta pessoa Somente o Senhor é que pode livrar, meu Deus Não se livra com espada e nem com escudo Mas através da palavra da Tua boca Dá o livramento, Senhor, nas madrugadas Dá o livramento nessa rua Que essa moça passa ao ir para a faculdade Para voltar da universidade Aí é onde esta pessoa pega o ônibus Meu Deus, nós Te pedimos agora Dá escape, Senhor Dá livramento nesta hora Está escrito na Sua palavra, meu Pai E tudo o que pedires em oração Crendo recebereis Nós cremos que neste momento, Pai O Senhor está alcançando esta moça Nós cremos que neste momento, Pai O Senhor está alcançando esta jovem Dá livramento para este trabalhador Essa pessoa, meu Pai Que executa um trabalho de alto risco Risco de choque Risco de incêndio Risco, meu Pai De um acidente no trabalho Está escrito que o anjo do Senhor Acampa ao redor daqueles que o teme Eu os livra de todo o mal Livra, Senhor, de todo o mal Livra, meu Pai, de todo o engano Livra, meu Pai, de toda a força maligna Livra, meu Pai, de toda ação do adversário Livra, Senhor, de toda ação do inimigo O Senhor pode hoje ainda Dar o escape para esta pessoa Pai, dá livramento àqueles que trabalham o dia inteiro Senhor, nos trânsitos Dá livramento nas rodovias Dá livramento, meu Deus Aí nas rodovias Dá livramento, Senhor, nas estradas Dá livramento, meu Pai, dentro desta casa Não permita que o mal atinja este lar Não permita que o lar, meu Pai Desta pessoa seja atingido Senhor, dá livramento aos motoqueiros Aos motoristas de aplicativo Dá livramento, Senhor, àqueles que trabalham com seus transportes públicos Que trabalham, Senhor, aí Meu Deus querido, com o seu caminhão Dá livramento, Senhor Livra nesta hora Somente o Senhor pode nos guardar do perigo Somente o Senhor pode nos guardar da maldade Somente o Senhor pode nos guardar da fúria de Satanás Somente o Senhor pode nos guardar da fúria do adversário Somente o Senhor pode nos guardar da fúria do diabo, Senhor E diz a sua palavra, meu Deus Que mil cairá ao nosso lado Dez mil à nossa direita Mas nós não seremos atingidos Porque eu sei, meu Pai Que não há nenhuma situação difícil para o Senhor Não há nenhuma situação que o Senhor não tenha capacidade De remover o perigo Remove agora este perigo, Senhor Que essa pessoa tem Dá livramento aos jovens Dá livramento aos adolescentes Dá livramento às criancinhas Dá livramento aos idosos Dá livramento a este adulto Dá livramento a este rapaz Dá livramento a esta moça Pai, o que nós te pedimos hoje é livramento O que nós te pedimos hoje é proteção O que nós te pedimos hoje, meu Pai É que o Senhor venha trabalhar, Senhor Em nome de Jesus Cristo Dentro desta casa Dentro deste lar Na vida desta pessoa Pai, que o Senhor coloque as suas mãos hoje Que o Senhor coloque as tuas mãos agora, Pai Para tocar, meu Deus Para fazer o impossível Para fazer o impossível, meu Pai O impossível na vida desta mulher O impossível na vida deste homem O impossível na casa O impossível na família O impossível no casamento O impossível nesta história Pai, dá livramento agora Dá livramento àqueles, ó Deus Que espiritualmente Foram marcados através da bruxaria Foram marcados através da feitiçaria Foram marcados através de maldições E a vontade do diabo é sacudir com a vida desta pessoa A vontade do diabo é sacudir com essa família Mas essa pessoa confia em ti, Senhor E está escrito na sua palavra Que os que confiam no Senhor Serão como os montes de Sião Que não se abalam, mas que permanecem Permanecem para sempre Pai, nós queremos te pedir hoje Que a sua mão toque esta pessoa Que a sua mão toque hoje esta mulher Que as tuas mãos toque hoje esta família, meu Pai Para repreender os dardos de Satanás Dá livramento, Senhor Para todos que estão orando Dá livramento para todos que estão buscando Pai, nós te pedimos hoje Que o anjo do Senhor acampa ao redor deste homem Que o anjo do Senhor acampa ao redor desta mulher Repreenda todo o espírito da inveja Toda inveja contra esta casa, saia Toda inveja contra esta família, saia Toda inveja contra este casamento, saia Toda inveja contra este relacionamento, saia Expulsa, meu Pai, este demônio Que quer ver esta família completamente destruída Esta pessoa que o seu nome já foi parar nas encruzilhadas O seu nome foi parar nas matas virgens O seu nome foi parar nas cachoeiras O seu nome foi parar em diversos locais Mas eu sei, ó Pai Que se o Senhor lutar por nós Nós não temeremos o inimigo Está escrito na sua palavra Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, ó Pai E nada nos faltará O Senhor é a força da nossa vida O Senhor é a força da nossa casa O Senhor é a força da nossa família O Senhor é a força do nosso lar, meu Pai E nós não vamos temer, meu Pai, os dias maus Nós não vamos temer os dias de dificuldade Nós não vamos temer os dias de afronta Nós não vamos temer a inveja Nós não vamos temer, meu Pai, a perseguição Que caia por terra nesta noite Todo levante do diabo Lá no trabalho desta mulher Todo levante do diabo Lá no trabalho deste homem Todo levante de Satanás dentro desta casa Todo levante de Satanás nesta saúde Todo levante de Satanás na vida desta pessoa Todo levante de Satanás neste casamento Sai agora em nome de Jesus Cristo Sai agora em nome de Jesus Cristo Repreenda toda macumba, Senhora Toda macumba feita nas encruzilhadas Toda macumba feita nas matas virgem Toda macumba feita para destruir Toda macumba feita para matar Sai em nome de Jesus Cristo Sai em nome de Jesus Cristo Sai, Satanás, saia Sai agora desta casa Sai agora deste casamento Sai agora desta saúde Sai agora da vida desta pessoa Sai agora do lar desta pessoa Sai agora do casamento desta pessoa Nós cremos, ó Pai, que as doenças Estão sendo curadas agora Nós cremos, ó Deus, que os livramentos Estão sendo, meu Pai, dados nesta hora Nós cremos, ó Pai, que aonde o Senhor estiver Meu Deus, coisas grandes vai acontecer nesta casa Coisas grandes vai acontecer nesta família Coisas grandes vai acontecer neste lar Nós estamos certos, ó Pai Que nem a altura, nem a profundidade Nada nos separará do amor do Senhor Nada nos separará dos projetos do Senhor Nada nos separará das bênçãos do Senhor Fica conosco, meu Pai E receba esta humilde oração E neste domingo, meu Pai Confirma o grande livramento, meu Pai Para esta pessoa Para a glória do Pai Para a glória do Filho E para a glória do Espírito Santo de Deus Amém? Amém E amém, Senhor Jesus Graças a Deus Graças a Deus Diga comigo O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder E o sangue de Jesus tem poder Queridos, que Deus te abençoe Que Deus abençoe o seu lar, a sua família Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida Eu vou ficando por aqui, mas eu voltarei logo mais À meia-noite e também às três da madrugada Que Deus guarde vocês E que Deus venha abençoar todos os irmãos Hoje nós finalizamos a oração um pouquinho mais cedo Porque hoje é domingo Muitas pessoas vão para a igreja Mas considere-se Que quando você chegar lá A bênção de Deus já está te esperando Um abraço, povo de Deus Fiquem na paz E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos